O Paneguinho na Estrada O Paneguinho na Estrada Que Coisa Mais Lindo O Paneguinho começando a andar O Paneguinho na Estrada O Paneuinho na Cave Que Coisa Mais Lindo O Paneguinho começando a andar Começando a andar E já começa a panhar Cresce Neguinho me abraça Cresce me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Se quiser, posso tirar Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar Opa, neguinho na estrada Opa, lá pra cá, vim Que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Opa, neguinho na estrada Opa, lá pra cá, vim Mas que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a sonhar Cresce, neguinho Me abraça, cresce Me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Se quiser, posso tirar Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar A, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1 A, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 1 Obrigado.